Bomba, notícias top do Corinthians hoje, reforços de peso para brigar por títulos em 2023. Fala nação corintiana, sejam bem-vindos ao canal, fiquem com mais uma notícia em primeira mão, para continuar trazendo notícias para vocês deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, para ser notificado pelo Youtube assim que o vídeo for postado, desde já muito obrigado, bora pro vídeo. O Corinthians decidirá o futuro de Yuri Alberto no clube, com planos para a próxima temporada em andamento. Haverá até conversa sobre seu status permanente nas próximas semanas, com o agente do jogador André Cury, as informações são do portal Go. Vale lembrar que foi o empresário quem acertou a transferência do jogador do Zenit, da Rússia, para o Corinthians. Yuri Alberto chegou ao timão em julho de 2022 devido a FIFA liberar devido à guerra entre Rússia e Ucrânia. Até 30 de junho de 2023 o contrato de empréstimo é válido, quando termina o prazo estipulado pela FIFA, no entanto o Corinthians quer a compra definitiva de Yuri, ainda que seu contrato com o clube russo vá até 30 de junho de 2027. Assim, André Cury, que fala diretamente com a diretoria do Zenit, vai discutir o valor e a forma de pagamento pelo Corinthians, o timão está disposto a pagar caro pelo atacante, mas estuda como reduzir despesas. Isso porque os russos exigiam 25 milhões de euros cerca de 138,42 milhões de reais pela libertação de Yuri Alberto, é o valor que o clube pagou para tirá-lo do Internacional em janeiro de 2022, no entanto, o agente tentará negociar esses valores. Yuri Alberto jogou 28 vezes pelo Corinthians na temporada de 2022, jogando um total de 2.134 minutos, de julho a novembro o atacante marcou 11 gols e deu duas assistências, com isso, esse jogador se tornou uma das principais figuras do time alvinegro. Se você gostou do vídeo compartilhe, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo, deixe o seu comentário, ele é muito importante para o canal, e até o próximo vídeo.